Deus Pai, hoje eu chorei porque lembrei do que te prometi Mas vejo que estou de volta ao mesmo lugar, olha eu aqui Por mais que eu tente, eu não aguento viver longe Desse teu amor Não dá pra ir embora, pois estás dentro de mim Aonde quer que eu for Vem, vem, me ensara outra vez Fica perto de mim Vem, me ensara outra vez E me faz sorrir Me ensina a ser fiel e a ser seguro O teu coração Pois sozinho eu sei que não consigo Me estende a mão Vem, me ensara outra vez Outra vez Fica perto de mim Vem, me perdoa outra vez E me faz sorrir Por mais que eu tente, eu não aguento viver longe Por mais que eu tente, eu não aguento viver longe Por mais que eu tente, eu não aguento viver Me ensina a ser fiel e ser segundo O teu coração O teu coração O teu coração Pois sozinho eu sei que não consigo Digo, Pai Me estende a mão Vem, me ensara outra vez Vem, me ensara outra vez E me faz sorrir Me ensina a ser fiel e a ser segundo O teu coração O teu coração Pois sozinho eu sei que não consigo Pois sozinho eu sei que não consigo Me estende a mão Então vem, me ensara outra vez Mais uma vez Fica perto de mim Vem, me ensara outra vez Outra vez Sara, outra vez Fica perto de mim Prazer enorme Adorador Silvan Santos Adoração é viver E eu vivo pra adorar Ainda Tchau 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 Tchau